Olá telespectadores, bem-vindo novamente para o programa Jornal Seminário. O da Sistefila fala informações importantes que a Naba Timor-Leste acontece durante a semana e a noite. O MC oferece a Baitabotsira, notícia com a polícia indonesia de ter incidido a um Timor-Ongo em Ruan e de desconfia de droga também em Indonésia. Não mais o Parlamento Nacional preocupa o vigilância no profissionalismo pentele. Turma, acompanha-me. O resultado final do seu retiro, o oitavo governo Batina, Rihonrua, Ruanulo, decide se cria campo de serviço para jovens emprego Ramutuk e Manan, Rihonatostolo. A foi em retiro durante o Ruan Rua, o oitavo governo constitucional, nebelidera o seu primeiro-ministro, Taur Matandruak, decide. Plano estratégico de desenvolvimento Batinang, Rihonrua, Ruanulo, atua menos número de jemprego ya Timor-Leste, maksai cria campo de serviço para jovens Rihonatostolo. Campo de serviço ini se realizha lihu si de desenvolvimento setor produtiva, hanesan industri petroliu, fábrica masin, fábrica manufaktura. Sekretar Estadu Komunikasang Sosial, Merisio Jovinaldo Zerais Akara Hatoli Hirakne, hafain participa retiro oitavo governo constitucional iha palasi guberno. Komitmenu nebemak oitavo governo constitucional akara kdehan, Batinang Lima, maki daneduni. Atau kriya campo de trabalho barak, reduce tasa de desemprego. Neemak a itenye estimação, teme ema discuti barakona, tenye estimação, e tina lima nelara, tenye estimação, te kriya campo de trabalho, 300 mil. Neemak a kiste, neemak russi nebe, uinsa, nebe estimação tina lima, oitavo governo constitucional makidané, e li russi, desenvolvimento setor produtiva, siramaka, você kau explica, por exemplo, ligaba a desenvolvemento setor produtiva, ne iha, areia, desenvolvimento, industria, petróleo, agora, e tato desemolho, itania, tasimane, entao, te boci, a bela imagina, kano, setor, industria, petróleo, maka desenvolve, tasimane, nekampo de trabalho, sem mais neba, ita, moce halo, desenvolvemento, manufaktura, fábrica, industria, por exemplo, lalika, industria, petroli, ferde, manufaktura, por exemplo, industria, massim, fábrica, você lupa, neve, makita, se desenvolve, e, dané, campos de trabalho, sem mais neba, e, infraestrutura, makita, se desenvolve, tamba, ja, us infraestrutura, básico, estrada, bemos, neve, makita, se tenea prioridade, e, inclui, conectividade, transporte, porto, aeroporto, Dili, devemos, se desenvolve, entao, campos de trabalho, mais neba, tamba, ema, entao, trezentos, e, tina lima, devemos, acara, com, e, estima, ato, cria, mais neve, mais, planos de desenvolvimento, makoim, menciona, necidau, que inclui, e, desenvolve, setor, terciário, turismo, devemos desenvolve, depois, desenvolve, serviço, finança público. Plano hirak nebe, makoitavo guverno konstitusional, ato halau, iha guvernasang, durante tinang lima, hodiresponde, ba, exigencia, publikunien, nebe, lor, lorong, hato, lihusi, representante povo, iha umafukun, parlamento nasional, no sociedade civil. Entretanto, persidzahatene, katak, antes ne, ato al membro oitavo guverno, van hiraseda, oktama, iha guverno, vice-ministra finanças, em exercício, Sara Lobo, Brites Atetek, execução, orçamento geral, estado, tinang, rihunrua sanalurecencia, launenei cliu. Execução, orçamento geral, estado, tinang, rihunrua sanalurecencia, tofulang, maio, atingiona, por cento, tornulu, resengida, uzi, execução, ne, sem menos liu, e a capital menor, na transferência públicas. Durante, ne, tu ir guvernante, ne, ne, acompanhamento, ba, execução, orçamento geral, estado, tinang, rihunrua sanalurecencia, launenei cliu, ne, laus impactus, e membro goberno, ne, besedau completa, maibê, tam, a ministerio hotu, i, aniniai estrutura. Tamba, a ministerio, ditang, a executa, serneosa, a miha, la acompañamento, a apoio, a serne hotu, execução, lojune, e, la dunha, acelera, mas, ita, compreende, gata, que, projektes capitais, noritempo dunhi, hau, enhariai ladados, capital minora, ca, menos los, mas, irané, a waré, ia rotu na fase, tam, a execução, ento, a fase tolo, é, compromisso, depois, obrigações, depois, pagamento. A reina, ia fazer, obrigações, quer dizer, ministerio, sirtama, o contrato, balo, comezana, alocenia, compromisso, para, alocenio, processo. Nebe, sediak, execução, sediak, setotempo. Agora, transferências públicas, talvez, pagamento, rua, mas, acontece, fulana, e, lara, não são, pagamento, para, fericaturas, bolsa da mãe, neta, selo, tina, da, 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 orçamento, geral, estado, batinan, rimunas, anorecensia, hamutuk, milhão, idapontuhat, almeida dos santos, ferri soares, gmn. Governo central, seguire a instalação, government resources planning, e a região administrativa especial, oi, cuciambeno, rodebele, controla, o seu estado. Oitavo governo constitucional, nebema que lidera, o seu primeiro-ministro, da ormata ruak, se serviço hamutuk, o direção, finanças, região administrativa especial, oi, cuciambeno. Do ir plano instalação, sejahu, e atinam, rimunrua ruanulo, não se mudamos estrutura orçamento unian. Vice-ministra finanças, no ministra finanças, em exercício, Sara Lobo Brites, atua asunto, nebema que participa retiro, oitavo governo constitucional, e a palácio governo. Ele defini, na lei orçamento geral, 2019, governo, se viço hamutuk, que é o área finanças, reunião para instalar, só que ia fazer a transição. E também, a instalação, o sistema, para o orçamento 2020, 2019, ia fazer a transição. 2019, se está no portal, 2020, usa o sistema. Mas, ainda tem que mudar a estrutura, o orçamento, ia 2020. Sara informa, horas no orçamento barraewa, se dá o que ele controla o sistema, government resource planning, também se ia fazer a transição, Almeida dos Santos, Ferri Soares, de Yemen. Bancada PLP, exige chefe de Estado, Francisco Guterres Lolo, justifica candidato, membro governo, nebema que continua pendente. Pedido de justificação, forçai russi deputado PLP, Sabino Soares Guntur, lhe russi declaração política, e a plenária, segunda-feira, né. Bancada PLP, nós considera, chefe de Estado, uma calo meios oi oi oi, onde impede governação ao impê Atulao. O presidente Nafatin, calo meios, não tentativas oi oi, onde calo impedimento para membro oito governo, caro de atalho, o razão, membro sernei, e indicados, e indicados, envolvem ação, corrupção. Relacionamos o discurso, na presidente Nian, e o dia 20 de maio, não vai roberna, na parte em questão, notar preocupações, para o processo de desenvolvimento, nem a sustentabilidade, para morrer dia. Mas bem, o presidente nosso, precisa, consente, catar, mas isso, causas, decisão, o presidente Nian. E o dia 20 de maio, 2017, 2018, não vai ser o impacto, ou não vai ser o orçamento do Estado. A também, o deputado Fretilin, Antônio Bianco, recomenda, a bancada, a MP e ao Parlamento Nacional, a todos os dias, o primeiro-ministro, também, o chefe de governo, que a competência troca, ou mantém, o candidato de governo. A também, a pressão, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a competência, a gente, 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 para mim, a gente, a gente, a gente, o senhor, a gente, a gente, o candidato, oitavo governo, inevitable, possam a canação, Sergio Lobo, Virgílio Smith, Hélder López, José Turquel, Jacinto Rigoberto, Tomás Cabral, Amandio Benevides. Inclui, membro, Hiraq Nebe, resigna, anjusilista, Hanessan, Cairala Xanana Guzmão, Francisco Calboa, de Lai, no Antônio Verdeal. Fátima Pereira Elio Gaio, GMN 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 Estamos em finanças em equipa, reuniando-se na rua Raióa. Foram os formulários também, mas se devem preencher, para dados em Rússia 2018. Então, está pronto, atualiza dados lá hoje, o orçamento de 2019, mas também em 2018, e agora os dados estão no Cidade do Guia. Quando o orçamento de 2019, em Raióa, nós atualizamos também o orçamento de Rácio, e o Cidade do Transfere para Raióa. Sim, o serviço é lá. Também está hoje em 2018, em 2018, em 2018, em 2017, em 2016, desde Raióa, Raióa. Então, ainda não se fornece dados, mas por enquanto, se dá. Quando está sim, o técnico, se está hoje em Sistema Informático do Ministério de Finanças, se atualiza, se esse serviço para ver, se atualiza. Agora se dá. Vice-ministra no Ministro de Finanças em Exercício, não é? Fundamenta, todos eles, o Ministério de Finanças, se dá o próximo informação diretamente, quando vai executar o orçamento, e a Rígão Administrativa Especial do Ecoso Ano, mas vai ter também relatório, logo, se o Parlamento Nacional. No turismo, a Rígão Administrativa Especial do Ecoso Ano, se apresenta relatório, e a Rígão Administrativa Especial do Ecoso Ano, e a Rígão Administrativa Especial do Ecoso Ano, KJSM, declaramos que, lamentável terse, também que o governo central, se dá o transferir orçamento, para a Rígão Administrativa Especial do Ecoso Ano, se a Rígão Administrativa Especial do Ecoso Ano, e 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 a Rígão Administrativa Especial do Ecoso Ano. Confronto entre os jovens de Ira e a Caicoua, posto administrativo em Mácia e Município Balcal, resulta em uma ida mate. Ela foi em uma rodada do assalto a sua vítima, Filmino Maia Guzmão, com a colega Asira Iradalan. Entretanto, o acontecimento de férias, Filmino Maia Guzmão, retém tudo o fato que a parte Ulu, não só na rodima e a Ayn, não é monotone barai. O acontecimento é que a polícia está fazendo o acontecimento, onde evacua a vítima para o hospital referência para o Cau, mas vê que a bela salva Filmino Maia Guzmão na minha vida. E a segunda, a lorongro nul e singhito Fulan Maio, Tina Rihon Rua Sanlul e Singhia, Família Transporta, Matei Sim, o Hospital Referral Baucau, mas é mortuário do Hospital Nacional Guido Valadares, onde se submete a autópsia. Matei Sim, a autópsia, o Dr. Patulo Zia, a polícia forencica, que é o Tuku Sanlul e Singhia, da Ressan, que é o Tuku Sanlul e Singhia, Rua Meudia. Não é o Tuku Ida, o Balun Louraic, o Dr. Patulo Zia, a polícia forencica, entrega quedas para a família, que é o Loury Barrai e o Campo Mbaru Dili. Não é o plano, Matei Sim, se halou a aldeia Odol Gomo, Suku Ayasa, município Bobonaro. Não é o Tuku Ida, o Tuku Ida, a polícia nacional timor-leste, município Baucau. Entretanto, lei número lima para a Rihon Rua Sanlul e Singhia, Armas Branca, Bando e Malorisa Sankroat, o Diha Canek, no Rabadak e Mania Vida. Napoleão Xavier Ferdi Soares, de Emen. Comissão B, Parlamento Nacional, que trata assunto de defesa no segurança, preocupa o vigilância no profissionalismo bem dele, também posto segurança e capital dele, continua MAMUK. Comissão B, Parlamento Nacional, que trata assunto de defesa no segurança, preocupa o vigilância no profissionalismo polícia nacional timor-leste, PNTL, também posto segurança e fato em fato, e a capital dele, continua MAMUK. Não é, é uma desconhecida, aproveita a EMA. Assunto não é, declara o seu membro, Comissão B, Parlamento Nacional, deputado David Dias Jiménez, e a sala comissão, e a segunda, loram Ronuloresin Ida, o fulano Mayutinangné. Relaciono ao acontecimento do jovem Ida Ronaran, Frank Aquino, o idade Ronuloresin Nen, retanta o seu EMA desconhecido, basic posto trânsito, jardim hotel Timor-Nia-Oin. Tuir deputado NECA, Instituição Defesa no Segurança Polícia Nacional Timor-Leste, tem que ir a visibilidade no profissionalismo, ato garante a segurança, rigorosa, para a comunidade. A presença daquela época, a polícia foi合ida. A polícia é negra, então, a polícia combina a problemas, mas quando a polícia foi atarma, a polícia é negra. Então, a polícia não é a presença, para além da presença de sua hora, nós somos garantidos de segurança, nós somos condenados, medidas preventivas e dá para EMA, la velha é a causa do crime. Então, quando a presença da polícia na FATN, o povo tinha tendência para o envolvimento, o envolvimento é que eles lhe batam e tem a sociedade de Niniá para fazer segurança. Se a polícia vai sair ali, quando a gente vai sair ali, ele tem o povo de Hansenê, ele vai bater ali, mas ele vai matar o homem. Então, ele vai ter segurança ali, ele é garantido. Ele é como o chefe oficial de prevenção, para depois ir lá até o que a gente vai ter, quando a gente vai entrar, quando a gente vai sair ali, ele vai colocar as pessoas, como se alguém vai sair ali. Então, ele vai estar ali no hotel Timor. Então, ele vai estar ali, então ele vai sair ali. A gente vai sair ali, mas não vai sair ali. Então, ele vai sair ali, ele vai sair ali. Enquanto o domingo a gente vai sair ali, o fulano vai sair ali, caso jovem A Organização do Governo Fundação Mãe considera o compromisso do Comando PNTL que falha sobre prevenção rigor sobre o criminoso serão também a realidade. A Organização do Governo Fundação Mãe considera o compromisso do Comandante PNTL que falha a implementação também treina o resultado. A Organização do Governo Fundação Mãe considera a violência não acontece, mas o resultado não é que o matem. Agora, a Organização do Governo é a televisão, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, não acontece, mas no terreno não matem. A Organização do Governo Fundação Mãe considera que há uma presença de polícia aqui, e até agora o suspeito é que o caso seria, tem sido captura, e o que está livre está, o caso seria. E não é importante o que acontece, a declaração é importante a medida concreta no terreno e a presença da polícia e a área de violência. Isso acompanha a televisão, a declaração não é croata, mas a prática é zero. Zero também é resultado no terreno e a violência continua. E não é importante o que acontece, a possibilidade de que isso aconteça, vai vir a medida preventiva da polícia. Entretanto, essa semana é o caso de asesinato, o caso de Fila Fale, o município alarga a toma de dílito. Nessa caso de asesinato, o caso de que acontece, o caso de Fila Fale, o caso de Fila Fale, o caso de Fila Fale, o governoização da rep o caso de Fila Fale, o caso de Fila Fale, o caso de Fila Fale. aqui no Rosabit, basic posto Polícia Trânsito, Jardim Hotel Timor Nheuén. Noi, a loronha nessa não se acontece ao Romalo e a posto administrativo de Mace, município Baukau, no Icusmai. Mace não se acompanha a mateixa no seu Hospital Nacional Guido Valadares, mas Campo Mbaro, Cumoro e área Malinamo a lamos ação onde estraga a comunidade e a motorizada a tolo na oficina IDA. Evaristo Maris Batli Saramento, XMN Comparado Geral, Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faestino da Costa, discorda a opinião Sociedade Civil, NB desvaloriza Serviço Polícia. Foi ainda dá uma organização não governamental Fundação Marim, declara com a declaração comandante Geral Pentel, a tua segura segurança da comunidade onde acesso o livre ou a sua nula, o resenhar falha e a implementação, também o treino continua a acontecer conflitos na NB. Resulta, em a mate não estraga a comunidade Nia Sassan não há a comunidade de balum sem tauta no pânico. Mas, por exemplo, a questão é o comandante Geral Polícia Nacional Timor-Leste Pentel e Comissário Faustino da Costa, até tem, discorda a opinião Fundação Marim, onde desvaloriza Serviço Pentel, também o Pentel continua a aláucinar o profissional onde assegura a situação segurança e arrailaram. Comissário Faustino da Costa, a tua declaração foi enrelata a Serviço Instituição Pentel Nian, para o Presidente República Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial Nicolau Lubatu, Bairro Pitei. O CPMTL FALLA significa atendimento de policia em ruas e terrenos. É o primeiro momento. Agora, aproveita, mas o dia a gente tem uma maneira de se tregar. Mas o momento é que o policia tem visibilidade. Mas o policia tem a gente, tem a gente, tem o serviço. Os policia, eles, 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 eles. Comissário Faustino da Costa Mós declara, quando o caso desconfia o envolvimento, membro Pentealida, Rodituramate, vítima Saturnino e a município Baucau, processo, relata o novo Ministério Público, ato continua a processa, atuir lei. Mas, por isso, parte Pentealmas continua a reino, processo, continuação. Precisa, temos que atacar antes de se manifestar o maior general, mas o general era no Timor Mós, apela a vacilarão roto, ato labele, a condena serviço policial, tamo a presença, polícia lá os fóssegurança, para ema ida ida, mas beba território e o tomac. Eusebio de Oliveira, Tito Livio, Xiamen. Segundo o Comandante de Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Mateus Fernandes Atetem, se ralou a atuação rigorosa sobre ema criminoso será. Relação ao conflito, neve, e que os ikus ne continuam a acontecer, e a capital de Lilaran, incluímos o município, neve, resulta em a matemocanek. Comando Polícia Nacional Timor-Leste, se la tolera indivíduo balón, neve, a cara cria instabilidade. Também, pentele, se ralou a atuação rigorosa sobre ema criminoso será. Segundo o Comandante de Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Mateus Fernandes, informa assunto, neve, e a hotel Ziel Vila, faturada dele segunda-feira, neve. Tuir Mateus Fernandes, catar segurança, la os maiúsi instituição Polícia Nacional Timor-Leste, o força defesa de, mais becidadão, o outro, e a responsabilidade moral, o de cria paz, estabilidade, e a nação, neve. Polícia, se ralou esforço, mas, maka, né, precisa contribuição para a matemocanek e Timor. Também, telefone da unhaudeha. Segurança, não é uma população. Rai, né, não é uma Itaoto. Então, sentir, sentir o bolu entre Itaoto tem que ator. É a situação, né, né. Orsida, quando a polícia tumba atua, horror e grosso, depois, e ralou o olho. Mas, maka, né, no da Timor-Leste, da lhe datanhaudinha Ita, maka, naim, batimor. Ita maka naim, batimor. Amém, polícia, né, halou de itaoto. Tamandema, quando bota o malau e a craig, precisa servir a matemocanek. Entretanto, o comissário Mateus Fernandes moço reconhece que a TAC, mas que a Polícia Nacional Timor-Leste rassou o desafio e oen. Maibé continua esforço na fatin, rodihalo, prevenção, ba conflito, Sira-Nebe acontece, e a capital nação, inclui moço, município Sira, Evaristo Maris, Batli Sarmento, Ziemén. Motorizada tolo, no oficina ida, e a área Malinamo, que suco, comoro, retan estragos, o grupo, nebe acompanha, Matei Sim, filo menuma e Guzmang, o hospital nacional Guido Vladares, na Campo Mbaru. Caso ne acontece, maja menos, iha toku ruam meu dia, iha Segunda Feira, lorongrua nulure, singhitu fulan maiu ne. O acontecimento, o grupo Hiraq, ne, halo, como jade, iha área Malinamo, senti preocupa no trauma, tamo, como jade, iha área, ne, lahatene problema, mabeder pente deit, moço, grupo idahusi, massa, nebe acompanha, Matei Sim, ne, halai saiba estragatiha, komendade ni asasan, sefi juventudi malinamuk, ega senriki, fatima hatu irkatak, iha konvoy, nebe acompanha, Matei Sim, filo menuma e Guzmang, mai kampung barune, iha grupu idah, maktuda nu estragha, motorizara tolu, inklui ofisina idah, nebe, iha stradaninin. Oja kontesimenti problema, ini, ini, Ali Sernay, namun sokolega Sernay, hadiah, ahi, dadakiu, ne, ini, Sernay motor, parhele, iha, fatih, ini, namun Ali Sernay, ini, ini, hadiah, Sernay, baraka, wang, nebe, atifan, obralang, antang, ini, grupu idah, ini, 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 O acontecimento, a Polícia Nacional Timor-Leste, que se afastem o acontecimento, mas o suspeito será não se envolve o recado, não se consegue capturar. A notícia no GMN publica, a Polícia Nacional Timor-Leste continua a bucar o suspeito será não se envolve o recado, não se submete para o processo de investigação e a Polícia Nacional Timor-Leste. Tito Livio, GMN. Ministro do Transporte e Comunicação até tem que o AXOLO da União atinge um ano por cento rito nulo, não precisa ter um orçamento milhão san loresingat, onde finaliza rone. Ministro do Transporte e Comunicação de Agustin da Silva, a Teten, o AXOLO que se presidia tan fulang-não todo o rito, onde todo o Timor-Leste tamar o refere, não o processo de construção foi atingi por cento rito nulo. Nenhum construção rone, presidia tan orçamento milhão san loresingat, onde finaliza rone. Do ir plano ihetinang, o Governo se aloca orçamento, refere. Já Agustin no hato asunto, a fim informar o progresso de construção do AXOLO que é o Primeiro-Ministro da Ormata Nero aqui apalha se Guverno. AXOLO. Asasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasoasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasosasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Muito obrigado, porque o projeto é progresso, o projeto é progresso e construção não é o Nafati. Mas o que eu acho que o projeto é progresso em Timor, o projeto é progresso não é o Nafati. A realidade é que a progresso não é fácil, é conforme. Eu tenho que dizer que a gente tem um trabalho com o clube técnico, mas ainda tem que ver a gente tem um progresso. Mais B, se precisam dolar americano, milhão, e o Ressinat pode finalizar o Rho Haxolo. Antes, Presidente Autorado de Região Administrativa Especial Ecusiambeno, Jone Especial Social Mercado, Maria Alcatrini, Rho Haxolo, e o Rho Haxolo, pode fazer o Rho Haxolo, e o Rho Haxolo, pode fazer o Rho Haxolo. Almeda dos Santos, Ferri Suárez, GmN. Presidente do Parlamento Nacional, agora não informa que o Estado de Austrália já tem a disponibilidade a retratar o Tratado Fronteira Marítima. Presidente do Parlamento Nacional, agora não é, Atolio Hirakne, já foi no encontro José Fechado Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial, Nicolau Lubato, Bairro Pite. A Raunue explica que a Austrália é disponível na maibetimor-leste e precisa a justa legislação quando a lei tributária Nian, no que o Parlamento Nacional continua em legislação ruma, nem precisa alterar antes de ratificar o Tratado Fronteira Marítima. Quando o assunto é, o contato com o embaixador de Austrália será disponível para ratificar o Tratado das Fronteiras Marítimas e a tempo vai ser disponível. Mas se na Austrália é disponível, então temos disponível a preparação de legislação. por exemplo, quando a taxa de timor, se a delimitação de fronteira dada a loa zona atuída agora, se a ratifica, automaticamente vai undan e tenean 100%. Então aplica o imposto, se vai enabar, tem que ser controle aos chinês e aos timor-leste, mas aplica. E se ele é timor-leste. Então temos que ajustar a legislação para ver que cobre a residência. Também é que o governo aprovou o decreto-lei para resolver a situação. Ou se precisa do parlamento ou alteração da lei tributária, se ele é o governo que apresenta, se a legislação romata altera, ligava antes de ratificar o Tratado Fronteiras Marítimas. O Tratado Fronteiras Marítimas ratifica a ONU e não automaticamente vai undan 100% timor-leste de Nian. Também o governo tem que aprovou o decreto-lei para resolver a preocupação um siranê. No governo tem que apresentar antes o de bela cobre a área siranê. Eusebio de Oliveira, Tito Livio, Xiemen. Governo da República China oficialmente entrega a Brigada Médica Especial na Insanularece Gita, na Insanularece Gita, no Ministério da Saúde. Ia segunda-feira, Loraongruanularece Gita, fulangne, governo da República Popular China, Liu Husin, e a Embaixada Ia Timor-Leste, oficialmente entrega a Brigada Médica Especialista, na Insanularece Gita, no Ministério da Saúde Timor-Leste. Ceremônia entrega e o Ministério da Saúde, Caicoli Dili. Representante Embaixador da República Popular China e Timor-Leste, Li Jianhateten, objetivo desse apoio, Brigada Médico Especialista, a realização e estabelecimento do acordo entre a Nação Rua, Nebelau-Ona, Quase-Tinan Sanulure-Sin Lima, o objetivo é a reforça médico Timor-Uansira, o ensafo a assistência à saúde e nebedia para o povo Timor-Leste, Liu Liu e o Hospital Nacional Guido Valadares. Irafaten Hanessan, Vice-Ministro Saúde do assunto Plano Desenvolvimento Estratégico Saúde no Ministro Saúde Interino Bonifácio Malkoli dos Reis Hateten, a presença especialista ciranê, Bele Reforça e a área de tratamento paciente, fazemos experiência com o médico Timor-Uansira. Equipa Brigada Médico Especialista Ciranê, composto Rússi Médico Especialista Radiologia, Quemoterapia Acupuntura no CELUCTAM. Azinha Lola, Jacinto Fouca, GMN. Secretaria de Estado, Política e Formação Profissional no Emprego, se rala o estudo, atualmente a salário mínimo. Diretor Geraldo-Secretário de Estado, Política e Formação Profissional no Emprego, Paulo Alves Hateten, Horas Nézira continua a lhe pesquisa e do insabelo aumenta salário mínimo para os trabalhadores. Paulo aprofunda a atua aumenta salário mínimo para os trabalhadores. Precisa a lhe pesquisa e nebecleam o de rarê fatores internos ou externos no nelavela foi a implicação do investidor nacional no estrangeiro. Há um salário mínimo para os trabalhadores. Há um salário mínimo para os trabalhadores que precisam de pesquisa e estudos. Há um salário mínimo para os trabalhadores externos e internos. Há um salário mínimo para os trabalhadores que precisam de investimento no Timo-Leste. Há um salário mínimo para os trabalhadores que precisam de qualquer um salário mínimo. O Conselho Nacional do Trabalho está preparando o Conselho Nacional do Trabalho, e espera que o Conselho Nacional do Trabalho está preparando o Conselho Ministro, e depois a aprovação do salário aumenta a barreira, e depois a barreira, quando a decisão vai ser do Conselho Ministro. Tuir plano, a foi em pesquisa, se for para se preparar, esposo, Ida Rodilori, para o Conselho Ministro, a prova. Antes de celebração, comemoração Louron Mundial Trabalhador, com a Federação do Sindicato Timor-Oeste exíduo a governo, atualmente salário mínimo trabalhador, o Cidolarato, Cidazanú, Urração, Lima, Badolarato, Sruá. Também salário mínimo, nebidadão, aplica o suficiente, a torresponde a necessidade de família, uma laran. Nelson Souza, Lamberto da Silva, GMN. Laboratórios Patologia e Hospital Nacional Guido Valadares continuam a utilizar reagente Leoprazo, o diálogo biópsico para pacientes morais cancro no tumor. Pessoal técnico de Cistologia e Hospital Nacional Guido Valadares, Nelson Tonito Marçal Sequeira, informa assunto no Grupo Médio Nacional e no Serviço Fatim Bidao Dili. Nelson Jateten, durante o dia reagente, foi um processo de biopsia para pacientes morais cancro no tumor, equipa de serviço laboratório e obrigado têm que usar reagente Leoprazo. Doutor Cirurgia Geral, Hospital Nacional Guido Valadares, Raimundo dos Santos, afirma paciente morais cancro, mama e Timor-Leste Barac, precisa de atendimento de Acomaib Médicos se enfrenta dificuldade para facilidade de serviço. Para o governo, a maioria do Dr. Timor lia o seu orçamento do governo para a escola, para que o meu filho olhe em Badaim, não em Badaim, para o Servi, mas se facilidade, ela é a minha, ela é a minha, ela é a minha, ela é a minha, ela é o povo. A maioria do governo, a maioria do Dr. Timor, a maioria do Dr. Timor, a maioria do Dr. Timor, é a minha, ela 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 é a minha. Entretanto, o técnico laboratório usa reagente Leoprazo, o de ralobiopsia, a rua-cantina, em Rua Sanulure, em Ritu, o de rir a laboratório, esta patologia, não estabelece. O hospital nacional Guido Valadares, a rua-cantina, em Rua Sanulure, em Lima, não tem ainda, paciente morais cancro, o ramo do Catostrua, o aluno do Recintolo. Relacionou o problema, o GMN tenta confirmar o diretor executivo do Hospital Nacional Guido Valadares, Dr. Aniceto Barreto, mas pela hora do tempo, atuou a informação da mídia, estava ocupado o serviço. A Zina Lola, Dilma Sujeti, GMN. Coordenadora da Escola Filial, Educação Inclusiva, o Ministério da Educação e Juventude no Desporto, ator da Escola de Educação Inclusiva, para estudante deficiente, se era no Nela Bela dificulta, se era no movimento. Lidia, a exigência, e a aluna do Anulure, se enxergar o fulano, relaciona a cada escola, em BAS, o impacto para estudante de deficiência, ator ao movimento e a escola. Coordenadora, a exigência, tem a cada escola, em BAS, dificulta, teve estudante de deficiência, matando o AIN, bem, e, se a escada, o processo de aprendizagem. com a condição da escola, com a estratégia da escola. A escola ainda não é modelo, não é o ensaio. Ainda não é o ensaio. 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 Senão somos cegos. Matam aater. É o processo. O papel tem que pirar sends usadas, alemã, e o papel tem que ser tomada. Por isso, não é o fascismo. O movimento está sendo ou a sala laranca, ou a todos、 o movimento está se aradona pela escola, ou a todos, ou o movimento se ardem e tem que se arregar uma petitsbolia, não é o ensaio. A gente vai fazer a estratégia da escola, a condição da escola. Entretanto, a escola filial educação inclusiva não resiste a estudante com deficiência mutuária nula ou a professora na sala de aula. Felicitas, Borges. Jónico Pinto, GMN. Segundo o Comandante Pentele, município Manufayateteng, mas de repente ele identifica o trabalho com a minoridade de consumo de tabaco e não ama a máxima multa dolar americano lima nula. Segundo o Comandante Pentele, município Manufayeteng, Domingos Gregorio Soares Satole Hiragne, Bainhira participa em a comemoração. Lourão Mundial a Fuma Tabaco e a Posto Administrativo Same, município Manufayeteng. Domingos Satete, a para o consumo de tabaco é importante baseada em São Fonseira, onde ele morre sua saúde em Nebediag. Também Pentele, município Manufayeteng, se há o controle do balabar com a minoridade de consumo de tabaco. Não Bainhira retém, mas Pentele, município Manufayeteng, secar no Inangamansira, mas tem que multa. A multa é ter a lei, mas geralmente. Como não se aplica específicamente para a saúde, então, primeiro, se a gente reta o edifício, automaticamente, a gente tem que fazer o trabalho com a minoridade. que a gente consumiu tabaco, tambem sigar no formato, a gente tem que fazer o trabalho com a minoridade de vida. Se a gente não tem que fazer o trabalho com a minoridade, então, a gente tem que fazer o trabalho com a minoridade. que a gente não tem que fazer o trabalho com a minoridade. que a gente não tem que fazer o trabalho com a minoridade. a gente tem que fazer o trabalho com a minoridade. que a gente tem que fazer o trabalho com a minoridade. Então, a gente tem que fazer o trabalho com a minoridade. A gente tem que fazer o trabalho com o trabalho com a minoridade. Entretanto, o incêndio, o resultado é mamata ou canec, mas, por isso, a parte da PNT continua a promover o processo de investigação para o caso, onde, por isso, a gente tem que fazer o motivo desse acontecimento. Além disso, a parte da PNT não se dá o que é a informação que o número de certezas são que o vendedor de Sira e o incêndio é o incêndio. Napoleão Xavier, Dilma Sujeti, G.M. A esposa do presidente Cidalia Lopes, nobre Muzinho Teres, visita o prisioneiro de Sira e a prisão Becora. Primeira-dama Cidalia Lopes, nobre Muzinho Teres, o objetivo é que se visita a solidariedade no apoio moral para o prisioneiro de Sira e a força para a Sira e para a Sira e para a Mesa. Cidalia até tem a prisão de São Fatim e a gente tem que morrer em uma sala e a gente morrer em uma sala e a gente morrer e a gente morrer em uma família e a sociedade. Minha visita é o objetivo é que se visita a solidariedade com a Sira e a gente morrer. A gente morrer em uma sala e a gente morrer. Os meus vizitos têm apoiado moral, e as pessoas têm força para a Mesa, para a Sira e a gente morrer em uma sala, para a Sira e a gente morrer em uma sala. Então, eu espero que esteja aqui e não faça a reflexão, não faça a reinserção social mesmo. Diretor Nacional para Serviços Prisionais na Reinserção Social do Ministério da Justiça, Alder Cosme Marçal Belo, agradece a visita, e também a fatoria para o prisioneiro de Sira, o de Jalocira, a sentença, e também a rua Mori Soharaloc, em Bema Clós. Eu considero que o deus é a dona, eu considero que o deus é a nossa unidade, que é a visita. A substância, a importância é o deus é a minha vida igual, porque eu tenho a nossa unidade, eu tenho a nossa unidade, mas é igual, o deus é a substância, a importância, e nem falo, sempre que eu tenho a liberdade, mas eu tenho a minha vida e nem coisceram, o deus é a mesma universidade, mas na boa sons deis, eu tenho a sua carga, eu tenho a sua cabeça e eu tenho eu, eu tenho a sua cabeça e eu tenho a sua cabeça, Ocupante e prisional está todo dia na vida da mesa. E a vida ainda temos a minha oração. A todos nós vamos nos ensinar, na parte de acompanhar a minha vida morta. E a visita na primeira-dama acompanha a minha vida morta e a minha vida morta e a minha vida morta. Após o Ministro de Justiça, Comandante-Geral PNTL no FFDTL no convidado se tira-se-lo. Minha terceira, Jovial da Costa, GMN. Acompanha de informações importantes de vocês, Manejene. A muito equipe NB Serviço, Produção, Programa e Dene. Desejo um bom domingo de Acompanha e para a sua irmã preferência, Manejene. Adeus.